da aniquilação de reputação é uma geração que quem mais bate mais vai levar você julga aí você vai escrever assim, julgamento é igual mola se voltou pra você foi porque você pressionou a mola quando você é misericordioso, o que vai acontecer? já era as pessoas vão olhar pra você misericórdia, aí alguém fala não, mas eu tô julgando só o que é certo a reta justiça é a misericórdia então você pode ver que quando a pessoa fala assim, não vou deixar passar nada, na palavra fala em provérbios, que o verdadeiro amigo encobre o negócio o julgamento é uma mola quando ela voltar na sua cara foi porque você pressionou ela mas quando você é misericordioso aí você entende que não faz sentido o julgamento você vai anotar assim julgamento é igual preconceito se Jesus se Deus fosse julgar a gente, a nossa segunda reta a justiça todos durante o julgamento iriam morrer todos então acontece, quando você tá bem parece que você não erra ou ser puritano você sai metendo o julgamento dos outros deixa o dia da sua desgraça pra você ver o que vai acontecer tava valendo aquela questão do deputado que falou aquelas atrocidades lá da Ucrânia e tal você sabe do que eu tô falando ele ele parece um bom moço parece apesar da fala dele ser fala um pouco pesado e deixou algumas mulheres chocadas mas ele parece um bom moço aí foi ver o histórico ele era alguém que pegava muito o pé e julgava todo mundo como se ele não errasse aí foi avaliado também tem deputados que pegaram que apalparam outras deputadas no meio do plenário ninguém caçou teve gente que deu soco na cara do outro teve gente que cuspiu na cara do outro ninguém nunca perdeu o mandato só que ele pôde um áudio vazado sabe o que acontece? quando todo mundo viu que aquele cara era um pressionador de mola aí juntou todo mundo e a vida dele veio ao inferno o cara era bem cotado pra ser governador de São Paulo o cara isso, o cara aquilo o negócio apertou mola demais toda a primeira vez que você for errar a mola já sentou o erro é o desarmar da mola só que uma fala sua vai definir talvez seu futuro só que chama desarmar da mola quando você não é um armador de mola você erra todo mundo ignora ninguém te perdoa mas todo mundo ignora só que quando você arma demais a mola vão ficar em volta de você e vão perceber o seguinte deixa ele errar deixa ele errar é muito interessante o que tá acontecendo essa é a geração por que que essa geração ela fica esperando essa pessoa errar? porque a própria pressão a própria pessoa já compõe o julgamento então muito cuidado quando você for julgar alguém porque você no julgamento vai usar um juízo vai voltar vai voltar eu confesso que quando eu entendi esse jogo alguns anos eu percebi o seguinte eu prefiro governar porque quem governa não vive com pequenos julgamentos quem governa usa a reta justiça o que ele faz usa misericórdia o que ele faz o que ele faz e o que ele faz o que ele faz eu professor que ele faz o que ele faz ou mandira marketing e é seja